E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Vamos contextualizar a década de 70 hoje aí do século XX, 1970 aí que vai de 1970 a 1979. Eu já te convido a me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar aí o seu like pra ajudar o canal a crescer. Eu acho que isso é muito importante, né? Uma via de mão dupla, a gente se ajuda e bora lá. Na última década, nós falamos dos anos 60, a gente tá envolvido ainda na Guerra Fria. Até os anos 90 a Guerra Fria, gente. Não tem jeito, não. A gente tem que falar de coisas que estão ligadas à Guerra Fria, seja no mundo ou seja no Brasil. Mas, de fato, a gente agora vai falar de coisas que são... Às vezes algumas pessoas desconhecem e eu até devo vídeos mais específicos sobre isso no canal. Em 74, em 74, em Portugal, aconteceu a famosa Revolução dos Cravos. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre a Revolução dos Cravos aqui no canal. E é simples. O que é a Revolução dos Cravos? Portugal, de 1933 a 1944, vivia uma ditadura autoritária, que era chamada de Estado Novo. Sim, o Estado Novo não existiu só no Brasil. Existiu o Estado Novo português, que foi de 1933, ele é anterior até o do Brasil, que é o de Vargas, e foi até 1974. Então são vários anos aí. E houve essa Revolução dos Cravos de um caráter popular, de um caráter marxista, que promoveu a derrubada dessa ditadura portuguesa do Estado Novo e o início de um processo democrático em Portugal. E isso foi tão importante porque auxiliou, na verdade, isso aconteceu um efeito dominó, que nos anos 70, por conta dessa nova situação de Portugal, nós vamos ter, inclusive, alguns países da África que eram colonizados ou neocolonizados por Portugal que conseguiram fazer as suas guerras de independência. E muitos deles também embasados nos conceitos, nos ideais marxistas. Então a gente pode citar Angola. Angola foi interessante porque o movimento marxista que fez a independência de Angola foi o MPela, o Movimento pela Libertação de Angola. Mas nós também temos Cabo Verde, a gente tem Moçambique. E é uma tendência, tá? Na verdade, o imperialismo dos países europeus na África, eles começam a se dissolver. Os países africanos, eu tô dando o exemplo dos países que foram colonizados por Portugal, mas, no geral, os países africanos, eles começam a buscar a sua independência, né? Então, tá ligada a Guerra Fria? Lógico que tá, porque, como eu falei pra vocês, Portugal aí, né? A Revolução dos Cravos teve uma influência marxista e também alguns países que conseguiram a sua independência também vão ter projetos marxistas, né? Nesse processo. Então isso é muito interessante. Ainda sobre Guerra Fria, em 75 foi quando acabou a Guerra do Vietnã, que começou nos anos 50. A Guerra do Vietnã acabou em 75 com a vitória do Vietnã. Sim, os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã e aí a gente vai ter a unificação do Vietnã. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul se tornaram países unificados com também influência marxista, com influência socialista da União Soviética e influência também de quem? Da China. Países socialistas. Então reparem que a gente ainda está vivendo esse clamor, né? Esse peso da Guerra Fria. Certo, gente? Em 1979, ainda falando de Guerra Fria, a União Soviética teve um avanço muito grande econômico durante a Guerra Fria, mas ela está passando por alguns problemas. 70, década de 70 é uma década onde a União Soviética mostra o seu avanço econômico, mas o investimento em material bélico da União Soviética fez com que faltasse investimentos em outras áreas dentro da sociedade soviética. E muitas pessoas vão acusar a União Soviética de ter, em 1979, ocupado as terras do Afeganistão para tentar fazer ali um governo socialista no Afeganistão também, que era justamente para tentar buscar recursos do Oriente Médio para poder sanar as mazelas econômicas que o investimento bélico na União Soviética estava causando em outros setores também. Então, a década de 70 é uma década de crescimento econômico na União Soviética, porque, olha só, ela ajuda a vencer a Guerra do Vietnã, conquista, consegue ocupar o Afeganistão, fazer um governo socialista no Afeganistão a partir de 79, mas, ao mesmo tempo, falta investimento em outras áreas. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Um outro ponto, que talvez seja de todos os que a gente falou aqui, que é o mais importante destacar da década de 70, é o ano de 1973. Em 1973 aconteceu algo que eu peço para que vocês nunca se esqueçam, eu já falei disso aqui no canal, que vai ser a famosa crise mundial do petróleo. Ah, crise mundial do petróleo. O que é a crise mundial do petróleo? Os países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que a maioria deles pertencem ao Oriente Médio, eles subiram o preço dos barris de petróleo, prestem minha atenção, subiram os preços dos barris de petróleo, de propósito, tá? Por quê? Eles tinham, basicamente, um monopólio do petróleo, e o petróleo, vocês sabem, que é a matéria das matérias mais importantes no mundo. As sociedades dependem do petróleo. E a OPEP subiu o preço dos barris de petróleo. Por quê? Como uma crítica aos Estados Unidos, que era um dos maiores compradores da OPEP. Por quê? Porque a maior parte dos países da OPEP, eles são árabes, certo? E eles estavam... E os países árabes tinham entrado em uma guerra contra Israel, que é a famosa guerra árabe-israelense. E os Estados Unidos apoiou Israel. Israel, na verdade, talvez seja o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, como crítica à atuação dos Estados Unidos apoiando Israel contra os países árabes, o preço dos barris de petróleo aumentou. Isso atingiu o mundo inteiro e, como já era de se esperar, atingiu também o Brasil. Vamos passar para o Brasil. O Brasil estava vivendo um período... A gente estava vivendo, em 73, um governo que era o governo do Emílio Garrastazu Médici, que foi o presidente mais... Talvez o mais famoso da ditadura militar no Brasil. O Médici era considerado o maior repressor. Ele fazia parte da famosa linha dura dos militares. Eram aqueles que não queriam entregar o Brasil para a democracia. Ele era mais repressor. Ele atuava muito através do ato institucional número 5, que é o ato da repressão, que a gente falou na última aula, que foi criado pelo presidente, o antecessor dele, que era o Costa e Silva. E o Médici estava tentando fazer o Brasil andar economicamente. Ele tinha já lançado o famoso milagre brasileiro, ou milagre econômico, que é um plano econômico do governo dele. Esse milagre econômico seria o Brasil captar dinheiro de fora. O Brasil pegou muito dinheiro emprestado dos Estados Unidos nesse processo e propôs a criação de várias obras. Obras de grande porte, o que a gente vai chamar de obras faraônicas. Então aqui veio a ideia da construção da usina nuclear de Angra, veio a ideia da construção da Ponte Rio Niterói, e também veio a ideia da construção da rodovia transamazônica, uma rodovia que cortava o norte e o nordeste do Brasil, cujo ainda não está pronta. Então, assim, 30% da obra é pronta até hoje, a transamazônica é um mar de lama até hoje. E o Brasil conseguiu, de fato, fazer com que o PIB crescesse a partir desse milagre econômico. O ministro da economia, o ministro da fazenda do Brasil era o Delfim Neto, que é um cara extremamente inteligente. O Delfim Neto dizia que primeiro a gente faz a economia crescer para depois repartir com o povo. Então ele usava a metáfora do bolo. Primeiro o bolo cresce, depois é repartido. A economia brasileira, de fato, cresceu com o milagre econômico. A gente teve uma tecnologia chegando no Brasil, porém, por conta dessa crise, por conta dessas dívidas que o Brasil está tendo, o milagre econômico ficou só por ali mesmo. O milagre econômico não foi muito para frente. O que restou para o Brasil foi uma inflação muito grande, que vai ser, inclusive, somatizada com essa crise mundial do petróleo. E por conta dessa crise mundial do petróleo, por conta dessa crise que o milagre econômico causou, o próximo presidente, que vai ser o Ernesto Geisel, o próximo presidente, ele já vai ter que propor uma redemocratização do Brasil. Por quê? Porque o Brasil está endividado, o Brasil, a ditadura militar, não consegue mais segurar o Brasil. Mas ele propôs uma redemocratização do Brasil, chamada de redemocratização lenta, segura e gradual. Não pode redemocratizar o Brasil logo de vez, porque senão vai virar um caos. E os militares precisavam assegurar o seu status ainda. Eles não podiam simplesmente entregar para a democracia, então eles precisavam ainda manter algumas leis, criar outras leis, para poder ter segurança após a ditadura militar. Então reparem que o que está acontecendo lá fora está influenciando o mundo. E nesse caso a gente está falando do Brasil. O Geisel vai até propor o famoso programa Proálcool, vai tentar investir. É aí que os carros a álcool começam a circular no Brasil. É uma alternativa ao petróleo. Mas não vai ter jeito em relação à crise no geral, porque a gente vai ser muito abalado por isso mesmo, certo? Bora para as palavras-chave, porque vocês estão vendo que é bem tranquilo até. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente está pegando os pontos mais importantes para se lembrar. Eu gosto muito de lembrar da década de 70. Eu gosto muito de lembrar, como se você for falar de Revolução dos Cravos, ainda prometo fazer um vídeo aqui no canal sobre Revolução dos Cravos. Então está marcado aqui para a gente. A gente vai falar, então, Revolução dos Cravos, crise do petróleo. Não tem jeito, acho que talvez seja a palavra mais importante aí, a crise do petróleo. Milagre brasileiro. Então acho que milagre brasileiro aí já seria no Brasil. Então, Revolução dos Cravos, crise do petróleo e milagre brasileiro. Mas essas são as minhas palavras-chave. E as minhas palavras-chave, vocês podem e devem fazer as suas aí, anotarem. Eu espero ter ajudado aí de alguma forma com o crescimento aí dos estudos aí de vocês. Foi um grande prazer. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fui!